Na verdade, eu não tenho experiência em articulação política e essas velhas práticas. Eu nem quero ter essa experiência. Muitas dessas pessoas que têm essa experiência são investigadas pelo Mensalão, são investigadas no Ava Jato, respondem por improbidade administrativa, respondem processo da Monte Carlo. Essa experiência política eu não quero ter. Então o que acontece? Eu não tenho olhos verdes bonitos, não tenho... não é pela minha barba que os partidos veem. Os partidos veem por interesses financeiros, ou imediatos, ou futuros, ou cargos. Eu sei que a candidata prefeita do PT cedeu apenas um partido, três secretarias. Eu não vou participar desse jogo político. Eu sei que um partido está apoiando o candidato do governador porque ganhou uma secretaria extraordinária. Então eu não entro nesse jogo político. Eu não tenho como entrar nessas barganhas políticas. Doutor Zacarias está te ajudando na campanha? O doutor Zacarias é um amigo particular. Ele nos ajudou muito no plano de governo. E ele se propôs, ele disse, depois dessa rasteira, eu não vou mais me envolver na política. Foi o que ele falou para mim. Eu não quero participar dessa campanha eleitoral. Não vou participar. Foi o que ele falou para mim. E eu sei que ele é uma pessoa de palavra. Eu não vou insistir quando a pessoa... Eu estou respeitando. Eu estou respeitando a vontade dele. Thaís Lobo. E aí E aí Obrigado.